É a animação do pouso. Eu sei que você consegue. Beleza. Aí ele vai fazendo e depois você me mostra como é que é. Vamos ver. Mãe, o que que o cara falou comigo? Aí esse modelo eu não desmontei não, mas eu tenho um amigo meu que já. A diferença da resposta. Você é inteligente, você consegue. A senhora me pede para te ensinar a desmontar o negócio, eu falo, a senhora é inteligente, você consegue. Não é a resposta não. E a mangueirinha entra debaixo da porta ali na hora que você abre a porta, sabe? Não tem a dobradiça lá embaixo? Ela passa dentro da dobradiça e vai lá, a senhora põe o copo e tira a água. Quebrou lá embaixo, a mulher quebrou.